Quando penso em ti, eu fico tão contente de ter-te conhecido És tudo o que eu quis, a chuva na cidade é como uma carícia Se estás junto a mim, me sinto mais feliz As nuvens a passar, nos lembram que um dia Teremos que sair, nossos sonhos conquistar Tu me buscarás pelas ruas da cidade E em cada rosto me procurarás No frio ou no calor, não importa onde for Os amigos te acompanharão Todos saberão como é bom viver Quando puderem compreender Que vamos conseguir Um arco-íris conquistar E que juntos podemos ficar Um arco-íris conquistar